Música É a Auto Set Class no programa Pense Alto E pra terminar o mês de agosto, grande feirão, grande feirão Auto Set Class Mais de 500 ofertas pra você É aqui que você encontra o seu carro novo E a campanha espetacular Você não pode perder mesmo a campanha Auto Set Class Que é apenas 2 mil reais de entrada E a primeira parcela só pro ano que vem É só pra 2017 E você vai pagar a primeira parcela 475 reais É muito fácil E a primeira oferta da semana, a primeira oferta é este carro É o Voyage Trend 2013 Ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica Carro completo, carro completo, tá na campanha Entrada 2 mil reais, apenas 2 mil reais e entrada E a primeira parcela 475 reais E é só pra 2017? Fácil demais na Auto Set Class É neste grande feirão Vamos aproveitar, olha na sua tela Honda CR-V 2008 Câmbio automático, rodas de liga leve Carro top, carro completíssimo Esta semana 46 mil e 900 Então não perca, não perca Carro econômico, você quer comprar um carro econômico? Olha só É o Ford Ka Flex, ano 2006 Está na campanha A entrada é 2 mil reais E a primeira parcela pra 2017 É apenas 475 reais Então ligue agora Telefone 15 3412-2222 Tamar, quero mandar uma mensagem pra você Quero esclarecer uma dúvida Anote o WhatsApp 1599175-4959 Outro carro também Econômico Ano 2014 Motor 1.0 Ar-condicionado Conjunto elétrico Freios ABS Airbag duplo Completo, completo Celta 2014 Entrada 2 mil reais Apenas 2 mil reais de entrada E a primeira parcela Pra 2017 Apenas 475 reais É fácil demais É no Feirão Auto Set Class Vem pra cá E você de Laranjal Paulista Toda a região Vem pro Feirão Fala com o meu amigo Tiquinho aí de Laranjal Traz você pra cá Pode ligar pro Tiquinho agora 1599611 7541 Mais carro Mais carro pra você Vamos lá É o Fox Prime 2010 Motor 1.6 Completo, completo Tá na campanha Entrada 2 mil reais Tamar Estão sem 2 mil reais hoje Vamos lá Vem pra Auto Set Class Parcela no cartão de crédito Em 4, 5 vezes pra você E a primeira parcela É só pro ano que vem É só pra 2017 E apenas 475 reais E você já vai embora Com esse Fox 1.6 Ano 2010 Outro carro Cris Vem pra cá Vamos aproveitar Uma picape agora Olha só hein É a Strada Adventure Cabine Dupla 2012 2012 1.8 Flex Rodas de liga leve Ar-condicionado Conjunto elétrico Completo, completo Strada Adventure Locker 2012 O melhor preço é na Auto Set Class Porque tem o melhor e o maior estoque de seminovos em todo o interior paulista E a melhor avaliação do seu carro na troca A melhor avaliação da sua moto na troca Então aproveite Vem a comprar esta Strada Adventure Palio Opa, vamos lá Carro econômico Palio Economy Flex 2012 Com ar-condicionado Metálico Olha que carro lindo Baixa quilometragem Tá na campanha Entrada apenas 2 mil reais E entrada Apenas 2 mil reais E a primeira parcela para 2017 E você vai pagar apenas 475 reais E vai embora de palio É neste Feirão Auto Set Class Vamos aproveitar É neste final de semana Outro carro para você É o Feirão Auto Set Class Aproveite Olha lá HB20 2013 Completo, completo Multimídia Olha que carro hein Que cor hein Então vamos aproveitar Vem para Auto Set Class Venha comprar o seu carro novo Apenas com seu CPF RG Comprovante de endereço Mais nada É só abrir a carteira Pegou o CPF RG Liga para Auto Set Class 1534 12 22 22 E monte a sua proposta E aproveite e compra Este HB20 Grande Feirão Neste final de mês Loja aberta Sexta, sábado e domingo Vem para cá Venha escolher o seu carro novo Aqui é muito fácil Analista de crédito Aqui na loja Você veio até a loja Pegou o seu CPF Seu RG Montou sua proposta Com o vendedor Já vai direto na mão Da analista Analisa seu crédito na hora Aprova o seu crédito na hora E você já vai de carro novo Então não perca Sexta, sábado e domingo E uma oportunidade Está aqui do meu lado É o Unway 1.0 Ano 2013 Ar-condicionado Direção hidráulica Conjunto elétrico Completíssimo Completíssimo Entrada super baixa Apenas dois mil reais Primeira parcela Só para 2017 Apenas Quatrocentos e setenta e cinco reais Vamos lá minha gente Qualquer dúvida Liga para mim Ligue agora no Quinze três quatro doze Vinte e dois Vinte e dois Quero falar com o Itamar Pode mandar a sua mensagem Quinze nove nove um sete cinco Quarenta e nove cinquenta e nove Pode montar a sua proposta No WhatsApp Ligue no telefone Monta a sua proposta na hora E você também pode montar no site Acesse Autosetclass.com.br Preencha os seus dados No campo ficha de cadastro Então aproveite Grande feirão Autosetclass Mais de quinhentas ofertas para você Crédito aprovado na hora Não precisa comprovação de renda Apenas CPF, RG Mais nada, mais nada Tudo isso é aqui No coração de Sorocaba Rua sete de setembro Trezentos e vinte e oito Autosetclass é A sua garantia De um bom negócio